O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Cruzeiro do Sul Virtual, 3003-1189-0800-721-5844. Posto de combustível é assaltado em Muzambinho. Neste último final de semana aconteceu assalto a mão armada no autoposto Guatapará, na cidade de Muzambinho. Segundo a vítima, de 26 anos, frentista, ele foi rendido por dois homens morenos que estavam com roupas escuras em uma motocicleta YBR preta e o condutor usando um capacete de trilha verde. O Garupa estava com um capacete preto, armados com um revólver e levaram aproximadamente 300 reais e fugiram em seguida. A polícia militar iniciou o cerco e bloqueio da região, mas até o momento os assaltantes não foram encontrados. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais MacGyver TV. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.